E aí pessoal, beleza? P.A. Ganario trazendo pra vocês aqui informações sobre a versão 5.1 do Genshin e nesse vídeo vamos falar sobre o que? Qual é a estimativa de gemas que a gente vai ter na versão 5.1? Eu sei que muita gente aí já tá juntando, principalmente pra Arconte, pra Tilonen, Shaska ou de repente pra algum outro personagem e isso aqui é interessante. Quanto que a gente vai ganhar? Primeiramente, se você é free to play, completamente não gasta com benção nem nada, faz apenas os conteúdos do jogo e por conteúdos do jogo eu tô falando aí, tudo. Exploração, baú, missão, abismo, teatro imaginário e etc. Na 5.1 inteira você vai ganhar 67 tiros, se você converter as gemas pra tiro. Sendo desses 67, 33 são na primeira metade. Agora, se além disso que eu falei, você coloca a benção no seu jogo pra dar aquela potencializada, de 67 tiros no total você vai para 93. Sendo desses 93, 45 na primeira metade. Que aí por causa da benção você pegaria 45 na primeira metade. E agora, se além da benção você resolver colocar o passe também, vai aumentar um tiquinho de nada a mais aí as suas gemas e consequentemente os seus tiros. Que aí de 93 você vai para 101 tiros ao total, sendo desses 101, 49 os que você pega na primeira metade da 5.1. Mas aí, o que vocês acharam? Tá pouco? Tá muito? Tá bom? Comenta aí. Vão guardar essas gemas pra alguém ou já vão torrar elas na 5.1 mesmo? Vai deixando aí nos comentários. Por hora eu fico por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.